Apenas há alguns anos, quase toda a comunidade científica sustentava que o glúten, a proteína do trigo, provocava efeitos negativos apenas em pessoas com condições raras, como doença celíaca ou alergias ao trigo. Mas no início de 2013, tornou-se cada vez mais aceito que algumas pessoas não celíacas podem sofrer de sensibilidade ao glúten ou ao trigo. E de fato, um painel de especialistas em consenso agora reconhece oficialmente três condições relacionadas ao glúten. Alergia ao trigo, doença celíaca e sensibilidade ao glúten. Então, qual é a porcentagem da população que deve evitar o trigo? Embora uma em mil pessoas possa ter alergia ao trigo, quase uma em 100 pode ter doença celíaca. E parece estar em ascensão. Ainda assim, as chances de um americano ser diagnosticado como celíaco é de menos de uma em 10 mil. Quão comum é a sensibilidade ao trigo? Nossa melhor estimativa neste momento é da mesma ordem geral, ligeiramente superior a 1%. Mas ainda são potencialmente milhões de pessoas que podem estar sofrendo por anos. E poderiam ter sido curados por meios dietéticos simples, porém não foram reconhecidos ou ajudados por profissionais de saúde. Embora a sensibilidade ao glúten continue a ganhar credibilidade médica, ainda não sabemos como funciona. Ou quanto de glúten pode ser tolerado, se é reversível ou não e quais são as complicações a longo prazo por não aderir à dieta. Considerando a falta de conhecimento, talvez as pessoas com sensibilidade ao glúten deveriam tentar reintroduzir o glúten em sua dieta anualmente para ver se ainda está causando problemas. A razão pela qual os profissionais de saúde não querem ver as pessoas em dieta sem glúten, a menos que seja absolutamente necessário, é porque para os 98% das pessoas que não têm problemas de glúten, grãos integrais, incluindo os grãos de glúten como o trigo, cevada e centeio, são promotores de saúde, relacionados com redução ao risco de doença cardíaca coronária, câncer, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. Da mesma forma como algumas pessoas têm alergia ao amendoim, não significa que todos deveriam evitar amendoim. Não há evidências que sugira que seguindo uma dieta sem glúten, tem benefícios significativos na população em geral. Na verdade, há algumas evidências que sugerem que uma dieta sem glúten pode afetar negativamente a saúde intestinal naqueles sem doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou alergia. Eles estão falando sobre esse estudo que descobriu que um mês em uma dieta sem glúten pode prejudicar nossa flora intestinal e função imune. Potencialmente, aqueles em dietas sem glúten ficaram mais suscetíveis a um crescimento excessivo de bactérias nocivas nos intestinos. Por quê? É, ironicamente, por causa dos efeitos benéficos dos próprios componentes que as pessoas sensíveis ao trigo têm problemas, como os fructanos do FODMAP, agentes prebióticos que alimentam nossas bactérias boas, ou o próprio glúten, que pode aumentar a função imune. Menos de uma semana de proteína de glúten adicionada aumenta significativamente a atividade natural das células assassinas, o que seria esperado para melhorar a capacidade do nosso organismo de combater câncer e infecções virais. Pão contendo alto teor de glúten melhora os níveis de triglicérides mais do que o pão com teor regular de glúten. Ironicamente, uma das maiores ameaças das dietas sem glúten pode ser o próprio glúten. A autoprescrição a uma dieta sem glúten pode prejudicar a nossa capacidade de evitar a doença celíaca, a forma muito mais séria de intolerância ao glúten. A maneira como diagnosticamos celíacos é buscando a inflamação causada por glúten em pacientes celíacos. Mas se eles não estiverem comendo muito glúten, podemos perder o diagnóstico da doença. Portanto, ao invés de estar em uma dieta sem glúten, queremos que os suspeitos celíacos estejam com uma dieta repleta de glúten. Estamos falando de 4 a 6 fatias de pão por dia, todos os dias durante pelo menos um mês, para que possamos definitivamente diagnosticar a doença. Por que é tão importante obter um diagnóstico formal se você já está em uma dieta sem glúten? Bom, é uma doença genética, assim você sabe que deve testar a família. Mas o mais importante é que muitas pessoas em dietas sem glúten não estão realmente sem glúten. Mesmo 20 partes por milhão podem ser tóxicas para alguém com doença celíaca. Muitas das dietas chamadas sem glúten, inadvertidamente, ainda comem glúten. Às vezes, há contaminação dos produtos sem glúten. Então, mesmo os alimentos rotulados como, entre aspas, isentos de glúten, podem não ser seguros para pacientes celíacos. É por isso que precisamos saber. A ironia, como publicada no editorial de um jornal médico proeminente, de que muitos pacientes celíacos não conhecem seu diagnóstico, enquanto milhões de não-sofridores baniram o glúten de suas vidas. É uma farsa de saúde pública. É uma farsa de saúde pública. É uma farsa de saúde pública. É uma farsa de saúde pública.